O pequeno Bento Esmirelli foi higienizar as mãos com álcool em gel. No entanto, ao apertar a válvula, ela estava entupida e o álcool em gel, quando finalmente saiu, acabou esguichando em um dos olhos do menino. Assim, Bento teve a sua córnea quase toda queimada, o que o impedia de enxergar. De acordo com Camila Mendes, a mãe do menino, Bento sentiu uma grande dor nos olhos assim que o acidente ocorreu. E mesmo após ela ter lavado a região com água corrente, a dor continuou. A princípio, ela tratou como se fosse shampoo ou sabonete e não melhorou. Então, o pequeno continuava chorando e até tremia de dor, implorando para que a mãe o levasse ao médico. Ao chegar no hospital, a médica oftalmologista que o atendeu, constatou que a córnea de Bento havia sido queimada quase inteira. Então, houve a necessidade de sedação para a retirada de todo o resíduo do olho e ele foi liberado com os medicamentos necessários, sendo eles antibióticos em colírio e tramal para dor, pois o menino estava incansavelmente reclamando de dores extremas. Por esse motivo, o anestesista relata que não sabe como Bento aguentou tanta dor, já que não era ardência e sim dor mesmo. Após o susto, felizmente, Bento pôde ficar se recuperando em casa. O menino ainda não consegue abrir o olho direito por um bom tempo, mas os médicos acreditam que ele irá se recuperar 100% e não terá problemas de visão em decorrência disso. A recuperação é um processo doloroso, mas cada dia havia sinais de melhora. A mamãe também explicou que decidiu tornar a história de seu filho pública para alertar outros pais. Ela finaliza dizendo, então, esse é o relato dessa experiência horrível no meu pequeno, porém compartilho para que outras crianças não passem pela dor que ele sentiu, concluiu Camila. Mas o que fazer em casos de álcool em gel nos olhos? De acordo com os especialistas, caso o álcool em gel entre em contato com os olhos, a primeira atitude deve ser lavar a região com água abundante ou soro fisiológico, mantendo as pálpebras abertas e depois procurar um oftalmologista mais próximo para avaliação e conduta. Portanto, devemos ter cuidado, o máximo de cuidado. Obrigado por estar conosco. Até mais. Legenda Adriana Zanotto